Oi, tudo bom? A aula agora a gente vai falar sobre Maria Quitéria. Acredito eu, na verdade, que vocês já tenham escutado esse nome por aí. Quem é Maria Quitéria? Bom, quem não sabe quem é a pessoa, certamente já passou pela Avenida Maria Quitéria, que corta aí a nossa cidade. Ou também já ouviu falar sobre um colégio que temos na cidade, que o nome é Maria Quitéria. Existem alguns alunos aí da rede que moram no distrito de Maria Quitéria. E agora a gente vai começar a pensar, poxa, uma mulher que dá o nome à escola, avenida, distrito, ela é, no mínimo, bem importante, não é não? Então, quem é Maria Quitéria? Poxa, quem é essa mulher? Tão importante assim para a nossa cidade. Bom, Maria Quitéria, mulher, nascida em São José das Itapororocas, que hoje é povoado do distrito de Maria Quitéria, foi uma mulher que desejou, desejou muito entrar no exército. Quem nunca, na verdade, desejou muito alguma coisa, né? E Maria Quitéria acabou desejando isso aí. E aí ela desejou pedir ao pai, o pai disse, não, você não vai para o exército porque é perigoso, você, minha filha, eu quero cuidar de você, você não vai. Mas aí, eis que Maria Quitéria desobedece ao pai com a ajuda, né? De uma irmã e do marido dessa irmã, o que é que Maria Quitéria faz? Corta o cabelo, veste roupas masculinas, né? Se arruma de uma forma que faça com que ela pareça um homem e Maria Quitéria vai ao exército. Chega no exército, o que é que Maria Quitéria faz? Sucesso. Maria Quitéria luta, usa a arma como ninguém, e aí o comandante dela faz, poxa, que soldado fantástico, que é o soldado Medeiros. Só que Maria Quitéria não fica escondida por muito tempo não, viu gente? Porque o pai dela acaba descobrindo. Quase uma novela isso aí, né? E aí quando o pai dela descobre, o que é que acontece? Maria Quitéria vai ter que voltar para casa. Só que o comandante gostou demais de Maria Quitéria por quê? Ela se dedicava demais ao que ela fazia. E aí como ela se dedicava, o que foi que o comandante fez? Olha, eu vou deixar você aqui. Vou construir aqui, vou pensar em uma farda para você. E aí Maria Quitéria é a primeira mulher a lutar no exército brasileiro. É a primeira mulher, na verdade, a lutar pela independência da Bahia. E traz aí com ela uma grande história que vocês, na verdade, vão pesquisar para contar para mim. Porque aqui, o que a própria Maria está fazendo? Dando, olha só, o pontapé inicial. E você aí em casa agora é que vai pesquisar e vai me dizer essas informações. O que mais você vai descobrir sobre Maria Quitéria? O que a gente vai descobrir sobre esse pai? O que a gente vai descobrir que aconteceu com Maria Quitéria nessa guerra? Bom, e depois que Maria Quitéria foi para a guerra, o que mais que aconteceu? Outras mulheres foram? As mulheres desistiram? Vamos pensar sobre isso aí? Olha, pesquisa na internet? Pesquisa. Pesquisa em livro? Pesquisa também. E onde mais você possa pesquisar? Pergunta a um adulto. Olha, você já ouviu falar sobre Maria Quitéria? Você nunca ouviu falar? Mas olha, você passou na avenida. Vamos tentar descobrir um pouco mais sobre a história da nossa cidade? Bom, nome de distrito, o que é que de fato essa mulher fez de tão importante assim? Será que foi só ir ao exército? Será que foi só chegar lá e depois acabou? Então agora é a hora de você construir o seu conhecimento, junto com a ajuda da Pró Maria, com a ajuda da sua professora aí da sala, da sua sala de aula. Tira dúvida, pergunta para o seu responsável, mas não deixa de pesquisar. Eu quero saber o que você descobriu. Essa é a nossa primeira atividade. Descobriram o que sobre Maria Quitéria? Descobriram o que? Qual a importância de Maria Quitéria para a Feira de Santana? Bom, conseguiu pesquisar? Manda as informações aqui para a gente. Olha, tira um print, faz um vídeo, marca a Seduc, que a gente quer descobrir junto com vocês quem é essa heroína baiana e tão importante para a nossa cidade. Bom, depois que você descobrir tudo isso aí sobre Maria Quitéria, a gente tem uma atividade bem bacana para construir juntos, certo? As orientações para essa atividade, você vai encontrar lá na sua escola. Você vai buscar a atividade que a Seduc deixou disponibilizada lá para vocês. A prova é passar as orientações aqui, as dúvidas, você pode tirar com o seu professor, certo? Mas, você vai registrar tudo direitinho para que a gente consiga acompanhar você e o seu desempenho nesse ano letivo. Vamos lá? Então, bom, a prova vai começar agora a fazer uma explicação para vocês do que seria essa atividade, certo? Bom, Maria Quitéria, logo no enunciado vocês vão encontrar, né? Logo no início, o seguinte. Que Maria Quitéria, ela é uma heroína feirense. Se eu não sei o que é uma heroína, a gente vai fazer o quê? Pesquisar. Lembra que a prova falou sobre dicionário? Pronto. Olá, aluno. Você sabia que em Feira de Santana nasceu uma mulher chamada Maria Quitéria? E que ela era muito forte, valente e guerreira? Bom, essa ilustreferência se tornou uma soldada muito importante, pois contribuiu com a luta e expulsão dos portugueses das nossas terras. Na Bahia, o fato foi ocorrido em 2 de julho de 1823. Conheça um pouco mais dessa história realizando as atividades propostas e assistindo ao vídeo. Esse vídeo que vocês irão assistir é uma animação, tá? Um desenho animado para facilitar o entendimento de vocês que vai contar a história de Maria Quitéria em pouquíssimas palavras, curtinho, fácil. Bom, aí depois que vocês assistirem esse vídeo, o que vocês vão fazer? Tem algumas imagens, certo? Sobre o distrito de Maria Quitéria. A sede onde tem, né? São José das Itapororocas que é a sede do distrito. E aí, essa sede, ela possui uma igreja que é uma igreja bem antiga. Vale a pena vocês olharem as imagens com bem calma. E aí vão trazer outras imagens para vocês também. E o que é que a prova é? Que vocês olhem todas essas imagens e vejam e conheçam esse distrito. Algumas pessoas moram lá, já conhecem. E essas pessoas que já moram no distrito de Maria Quitéria podem ter um olhar, na verdade, um pouco diferenciado agora. Porque às vezes a gente passa pelo mesmo lugar várias vezes e não dá a mesma importância. Olhem para o distrito de Maria Quitéria e toda a riqueza. Inclusive, entre essas fotos, vocês também vão encontrar uma foto de Maria Quitéria com a farda, com a farda nova que esse comandante manda fazer para ela. Bom, após a análise das imagens que vocês irão receber, peça auxílio dos seus familiares, o adulto que toma conta de vocês e responda no seu caderno. Lembre-se, não é para responder nessa folha. É para responder no seu caderno. Bom, letra A. Pesquise em livros e na internet quem foi Maria Quitéria. O que a Pró já pediu que vocês fizessem. E conheça um pouco mais sobre esta importante mulher feirense. Destacando. O que foi que ela fez? A sua importância? Onde foi que ela nasceu? Qual o ano que Maria Quitéria nasceu? Dentre outras informações que você achar importante registrar. Então, para a Pró, ela quer saber como foi que ela chegou lá no exército. Isso é uma informação importante para mim. Mas para você, meu aluno, você pode considerar uma outra situação importante. Então, resiste àquilo que você achar importante. Certo? Letra B. Em qual cidade existe um distrito com o nome da heroína Maria Quitéria? Qual é a cidade que tem esse distrito com o nome de Maria Quitéria? Difícil. Letra C. De acordo com o vídeo, em qual cidade Maria Quitéria alistou-se para seguir o exército brasileiro? Qual foi a cidade? Será que foi aqui em Feira de Santana? Na Lagoinhas? Talvez? Não sei. Bom, depois que você fizer esses registros no seu caderno, tá? Você vai fazer uma atividade complementar. E o que é uma atividade complementar? Essa atividade complementar é para ampliar, aumentar ainda mais o seu conhecimento com relação a Maria Quitéria. No item 1 dessa atividade complementar, o que é que você vai fazer? Resiste e represente em seu caderno o que você aprendeu sobre Maria Quitéria. Bom, pode ser em forma de desenho, poemas, textos, uma letra musical, pode ser em forma de cordel, que a gente já aprendeu hoje. Então, a atividade é sua. A expressão artística será sua. Então, você pode realizar como você quiser, mas não esqueçam, vocês precisam realizar essa atividade. Bom, depois que você fizer essa atividade, o que você vai fazer? Socializar nas redes sociais com seus amigos, com seu professor, se for possível, com seus familiares, com o adulto responsável por você, mas pró eu não tenho internet. E agora? Você pode socializar de uma outra maneira, você pode chamar os seus vizinhos, os seus amiguinhos e olha só, você sabe quem é Maria Quitéria e explicar para eles, porque socializar não é só colocar em rede social, socializar também é conversar, é olhar no olho, aproveitar, na verdade, que agora a gente está tão distante e esses pequenos contatos com cuidado, com máscara e álcool em gel e com todo o distanciamento, que tem um valor muito, muito grande, certo? Realizem a atividade, não esqueçam de marcar se eduque no Instagram, não esqueçam de comentar aqui no vídeo se conseguiram fazer direitinho ou se ficaram com alguma dúvida, certo? Um beijo enorme e até a próxima aula. Se cuidem!